E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas do diálogo Tá de novo mano, é sério nem tente, tenho que admitir que você é um cara persistente Toda vez você vem, sempre toma sacode, tenta contra o J.A., mas sempre você morre, não dá, é fácil, cê sabe que é em crise Isso não é revanche, é spank, não é reprise, é quase... Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Se liga, o Maldaviãozinho, o MCO, Sílvio Santos. Boa, bravo demais. É bom, mano. Bravo demais. É porque esse cara é o Snoop Dogg fumando dentro da Casa Branca. Sabe por que você é o Snoop Dogg? Só que sua rima que não tá no sustento. É o Snoop Dogg que tá fumando fora. Eu sou o Obama, tô fumando dentro. Boa, boa, boa. Fiquei felizmente na batalha, sei dessa velha, minha mano. Eu cheguei aqui pra contra-atacar. Fala é até de casa grande. Sabe rimando, minha mano, agora no encanto. É a diferença dos MC, tô tipo o Junga, dos MCs, tô tipo o Django. Mano, você sabe que agora que você não compete? É porque eu sou caçador de recompensa, então Django, eu sou Django Fett. Você, você é Django Fett, só que eu te mato. Percebeu que você não encaixou no beat? Eu te mato tipo pinguim. Faço passio te matando igual Rap Fit. Tenta, só que você não consegue. Por isso que eu vou te matar. Você é Django na casa grã branca. Só que você esqueceu Trump lá. Por isso que eu te mato, mano. Percebeu que agora você não pegou essa. Tô te matando porque é compromisso. Cê sabe, Jayak, tem essa promessa. Eu não sou nem Snoop Dogg. Por isso que você nunca vai ficar no baque. Na verdade, você é Snoop Dogg. Mano, eu que se pirei. Por isso que você me chama de Tupac. Porra, não pega. Boa, bravo. Na verdade, você sabe que não dá. Eu te mato na batalha. Cê sabe que agora cê não vai ficar. Tipo Snoop Dogg. Por isso que cê sabe que você não é um bom moço. Que é look Snoop Dogg. Cê se fudeu e esqueceu de proteger o pescoço. Oh, bravo. Oh, oh, oh. Ei, ei, tipo assim, tipo assim, ó. É a batalha dos estudantes. Essa é a minha gang. O que vocês querem ver? Sangue. É a batalha dos estudantes. Essa é a minha gang. O que vocês querem ver? Sangue. É Trump e Obama nesse improvisado. Sou assassino de Kennedy. Nunca visto, mas lembrado. É fato. Por isso que eu te quebro na batalha. Não vai dar pra você porque você não me atrapalha. Só que rimando minhas rimas, as mentes te invadem. É porque eu tô explodindo o prédio das presidências. Eu sou Obama, Bin Laden. Mano, rimando, cê sabe, cê não me dá vez. Não é happy fit, eu sou magrinho. Não sou happy fit, men. É tipo, tipo a torre gêmea, só que você é moleque. Você não é torre gêmeas, pois não parece com rap. Então sai daqui, porque percebeu que cê não rima. O hip hop e Brennus é frase que não combina. Não é frase que não combina. Rima no agora que eu rimo nas vezes. É porque no rap eu tô grudado, né, gêmea? Eu sou rap siameses. Boa, bravo demais. Brennus inspirado também no meu brêmus. O que você é tipo, rap siameses? Só que eu te mato na batalha. E eu sou assim há meses. É fato. Por isso... Boa, bravo, bravo, bravo. Diálogo também é maçã. Porque rimando, eu sou antigo. Cê se engana. Você é assim há meses. Rimando, eu sou antigo. Então eu sou assim há mesopotâmia. Antigo... Boa, bravo demais. Mano, rimando, cê falou de gêmeas. Eu falei agora que você não tá no emblemo. É porque eu ganho com o flow Saitama. Por isso do rap eu sou genius. Você é genius tipo Saitama. Só que não tá na line. Não adianta, não vai ter one punchline. Não dá. Por isso que eu vou te matar. Você é botana, só que os cachos cê esqueceu de cortar. Não é um punchman. Rimando, sempre repite. Como eu disse, escreve no 10 sp note. Não é um punchman. É um one piece. Por que rimando, cê sabe? Pau no cu. Dessa surra você não se esquece. É a diferença de quem não sabe fazer vocabulário. Você é herói nível A, eu sou nível S. Bravo, bravo. Olha esse beat, mano. Vai, vai. Vai, vai. Oh. Vai, vai. Beat relante. Oh. Oh. Vai, vai. Oh. Mano, cê sabe que aqui eu não assisto. Vim de longe para te matar. Assassina, precipitou. Uh. Ei. No meu olho você fixou. Ei. Ei. Mas a minha punch cê não fixou. Então pega, mano. Pode perceber. Falei que cê não fixou. Toma no cu, checa seu correio. Ou no telefone. Fixou. Já percebeu? Mano. É fixo. Uh. Você é bom? Fictício, pô. Bravo demais, mano. Bravo demais. Uou. Dialogues pirando. Uh. Demorou pra caralho, cê falou de fixou. Só que rimando, meu mano, sabe que aqui eu não tenho dó. Não é fixou. Você se acha pra caralho, então não é fixou. Você que fixou. Tio. É melhor ficar quieto. Mano, cê já sabe que aqui eu já vou fazendo. Porque infelizmente sabe, né? Meu mano, cheguei na batalha. Cê já sabe, cê tá se contradizendo. Cê falou de telefone, né mano? E mano, não dá chupa depois. Hoje eu te mato, não é roleta russa. Então liga com a tu, 0002. Tio. Boa, brava demais, mano. E mano, é mano, você sai afoito. Só que é beat de trap, então vou ligar 808, mano. Boa. Sabe o que eu faço é que eu já te detiro. A batalha é brava demais, mano. Porque infelizmente, mano, você nem é um bom MC. Porém, cê sabe que eu rimo, né mano? Agora já entendi. 808, cê não liga 0800. Só por esse motivo cê acha que faz free? Mano, que é ligação gratuita. Só que na rima que é boa, cê sabe, aqui já invista. Falei de bom dia e companhia no caminho. Eu sou o Google, cê é o Yudi. Cê perdeu, viadinho. Mano, bravo demais, mano. Cê sabe, rima no pra mim. Perante você treme. Porque cê sabe, eu rimo. Deixo você pra trás. E você perder vai ser tipo orados comerciais. Comerciais, mano. Comerciais, eu e Yudi. Aqui cê não implica. Cê se fudeu, ligou e morreu no jogo da vida. Cê tem... Cê é fraco na missão. Cê é telefone, é punchline no seu orelhão. Ótimo. Bravo demais, mano. Bravo demais. Cê não consegue, mano. Aqui que é controvérsia. Tem pressa? Cê sabe que aqui eu já não espero. Cê não é 0800. Tenta e os copia, um 9 e 0. Comerciais, eu vou te quebrar em cada verso. Não tenta. Porque Jay e a look, ela é mais perverso. É viadinho, mano. Cê sabe que ideia é tonta. Você que é veado. Jayá tá mais pra onça. São... Bravo, bravo, bravo. Que moça. Hoje cê vai ficar, mano. Não dá o aliado. Puxa o terceiro round. Nesse improvisado. Pois novamente esse nego vai ser espancado. Mano, é tipo onça. Onça pintada ou cabaço. Pinta sua cara, pois hoje cê tá mais pra palhaço. Cê tenta. Só que mano, percebeu, sabe nada. Eu que sou viadinho e cê querendo o tigre de bengala. Bravo demais. Mano, ele falou de viado. Na sessão, é porque hoje eu vou te matar. Porque eu vou cortar sua veia do coração. Ô tio, você sabe que eu toço agora, vou improvisando. E é no beat que na voz eu tô pulsando. Cê para aqui, cê vai cortar minha veia do coração. Esse papo furado, mensagem não envia, não. Cê tenta, só que cê sabe que cê se passou. A veia do coração é tiro nesse aviador. Nesse aviador, cê falou de coração. Só que eu faço o verso aqui com total convicção. É coração aqui no improvisado. Seu coração vai sair pra fora. Você é o J.A. ou o rei gelado? Aê. Peguei essa, mano. Aê, mano. Meu coração sai pro lado, você tem demência. Vai pra fora, pra plateia, sentir toda a minha essência. E aê? Trago demais, mano. Não sou o rei gelado, eu vim pra causar teu fim. Demorou. Aê, aê. Cê falou de veia, é pimpolho. Cê não conhece o Brenos, é mais sangue na veia do que no olho. Ô, J.A. Aê. Aê. Cê vai causar o meu fim, rimando sem enfeite. Mato no ano paleolítico. Paleolítico, Jake. Aê, mano. Cê sabe que é ileso. Point line na sua cabeça, com a mente presa. Aí tem sangue preso. Cê tenta. O mano sabe que nem é a Cuba. Eu mato esse cara e saio com a princesa Jujuba. Bravo, bravo, bravo. Bravo demais. Aê. 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 Com a princesa Jujuba, cê sabe que você tá louco. O seu amor com o rap não dá igual o fim beijando a princesa de fogo. Boa, bravo. Aê. Mano, por que rimando cê sabe? Eu deti você dessa vez e quem diria? Já que você é o Jake, então estica seu corpo de volta pra Bahia. Boa, bravo demais, mano. Aê. Além de palmas, além de palmas, essa batalha mereceu muito barulho. Batalha foi bravo demais, né? Boa, boa. Fortes de rimas. Quem gostou da rima do J.A. faz muito barulho. Boa. Quem gosta mais das rimas do Brenos faz barulho. Quem é? Brenos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E a voz do filme é a voz de quem? Eu quero ver, eu quero ver! Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha dos estudantes e minha favela ama! Eita caralho, eita desgrava! Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Aê! 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 Você falou de hora de aventura, eu me adianto! Aventura pra você, só se for o primeiro nome! Fernando Ventura, se é que você pegatiu! Sabe que eu faço rima, mas aqui você já não repercutiu! Aê! Fernando Ventura, mas sai daqui! Já te falou de ansa, no terceiro é aventura de pi! Bravo demais, bravo demais, mano! Aventura eu jujuba, ele com a caroço! Bravo! Aê! Aê! Demorou cê quer falar até essas fitas! Só que na rima cê sabe cê desacredita! Até porque rimando eu não tenho dó! MC que fica no videogame, mudou na pronúncia! Sozinho do BM! Que merda mano! Espere! Certamente somente deu DFS! Não dá! Mano cê sabe tipo UOL! Cê acha que vai ganhar? Tá no incrível mando de Gumball! Bravo! Brava! Au! Aê! Recívelappy? O mundo de Gumball, MC de Fan Page, ganho de você no carrinho! Incrível mundo de Gumball! Oh tio! Oh! Aê! Mano! Por que cê falou DFS? Verso nesse papo, suas portas pra final foi fechada! A Liga alt de F4! Mas você percebeu como é que nós parte? Ganhei de não ganhar do Jay Aluc Porque hoje eu tô pico-kart Mano, cê sabe que não dá, moleque Sou mais antigo, me chame de Flapjack Se é Flapjack Bravo demais, mano, o Jay Aluc Irado Demorou Demorou Se é o Flapjack, eu tô até amanhã Em cima dos canos e dando soco Flapjack, tchau Irmão, agora que você não é remoto Eu sou o Karch, tô controlando os mar e eu moto Você é louco Demorou o Jay, calmou Calmou, calmou, tem mais uma rima Aê, aê, aê É o Flapjack, tchan Você não sabe nada Com essa rima errada Você é o Flapjack da quebrada Boa, bravo, bravo É Flapjack, tchan Eu que sou o mito Se acha que vai me ganhar Tá chapado de Flapjack, tchan, mito Brabo demais Brabo, bravo, bravo Brabo, bravo Brabo demais, mano Oh, fala que eu rubiti Você é mentiroso Você é rabicó Você tá cumprida Brabo demais, hein? Você falou que nós pega pila Cara, mano, o Jay não pega pila Cortou sua cabeça, hoje nós empilha Você tem... Boa Mano, eu tenho esse improvisado Nós empilha, eu não pego pila Você se fudeu, perde Você tá empilhado Você no cu Mano, agora eu vou mandando na batida Pode ir pra odiar Luke, Luke é salgadinho Pode ir pra aqui nessa pita Mano, agora você venha com torcida Oh, mano, agora você não consegue Mano, agora não atura Ei, tipo salgadinha, mano Você poda, mano Vai se fuder, vai tomar no seu cu Falar de torcida Mano, você é ridiculou Você é salgadinho Nesse freestyle comigo Você só pagou mico, pô Você trita, mas você não consegue, mano Porque você pagou mico, pô Eu dou tiro na sua cabeça, mano Agora a plateia é la mico, pô Ei, 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 não, mano Não fez isso só Ó, tá percebendo que agora eu vou no trap Tipo agora você vai pro Bahia, mano Eu te dou um soco na sua cara Debi, debi, mano Eu faço trap, mano Mano, até o Debi Você é fraco, vai se fuder Ah, mano Debi, Debi, Debi Eu tô no freestyle, eu tô falando na moral Esse cara faz Brabo, mano, brabo, brabo Brabo, mano Brabo, muito nice Mas nunca que se eleve Uh, seu rap é muito fraco Agora o Medina, mano Não espere que releve Uh, ele eleve Uh, olha só, meu mano Tá ligado, parceiro Vai se fuder nesse fim Mano, você eleve Então você voa Te dou uma bicuda Você vai voando agora para mim Uh, mano, para ali Só que você sabe como é que eu vou te matar Ei, Jayá tá voando para ali Eu pego a mola Voltando pra te matar Uh, brabo, brabo, mano Brabo De alica maçã Mano, calma Pega, bege Desse, freestyle É ma, não vê, leve Uh, tá ligado, meu pegueiro Eu vou ligeiro Tá ligado, mano Agora rima errada Você é foda, tem de mola Mola, mola Eu te bato Mola, foda na sua cara Uh, brabo demais, mano Brabo demais Ah, isso mudei É, mola, foda na sua cara Mano, você não sabe desse improvisado Uh, mola, foda na sua cara Se você vai freestyle Eu falo, vou bater É, tá moiado Caralho, você não consegue Mano, percebeu o que você até falou Aqui de mola Mano, vê se acorda Não é mola O seu freestyle, ele é moda Uh, cara Aí, você fala De Tio Fio Você não sabe de nada Eu sou Tio Fio Você é jesco Chute, você sai da minha casa E aí Já viu como eu matei você no free Previsão do tempo Você perdeu Eu sou a Hilary Já viu Não dá pra você Improvisado Eu faço esse freestyle Mano, agora eu já te falo Você quer falar de série Com o J.A.? Respeita esse flow Que se é Júnior Me chame de Michael Caio Já viu Que vai dar pra você Bravo demais, mano Batalha insana Batalha insana Você se passou Você fala que você bate Igual um bate-pate Você vai e volta Bate e volta Perdeu Eu sou um ioiô E aí Você fala que você é Kevin, o Chris Então desse freestyle E agora eu vou te falar Então vai Cê entra, vai Porque o J.A. Luke O Flo Bait ensina É careca que sabe nada Vou ter que matar você Na improvisada Mano, tô careca de saber Mato você E você ainda me ama Já que é careca de saber Pega essa punchline, mano Eu sou o Saitão Você tinha me chamado de Carlton Só que eu chego agora na frente Só pra quem conhece Meu valor tá guardado aqui Meu valor não tá guardado lá nos pés Quer que cê entende, né, mano? Se liga agora Aqui pode passar Cê fala até de Saitama Só que nessa fita Eu vou te matar Não vai matar Vê se você não vai Cê não é Saitama Então bota o beat trap Pega punchline Sai, rima, toma Pega na cara Mano, vem dizer Consegue, tá entendendo O que eu vou dizer No beat trap E você é só beber Não falar de coragem Cara, cê não pode beber Nossa, grava demais, mano Boa 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 Meu pai pergunta pro filho Dorante Maru Boa Boa Mano, sabe que cê é a Odisseia Cê fala de pai Eu te jogo daqui Seu papai segura da plateia Boa Boa Bravo demais, mano Diálogo inspirado Tá bom Boa 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 Não dá franguinho! Não dá! Eu sei que acabou, desgraçado. Eu vou até MC. Você fala que me matam na minha modalidade. Só que agora eu vou ter que acabar você aqui nessa levada. Mano, prova a balança aqui. Não é verdade. Mano, olha o que você fala na batalha. Percebeu agora? Mano, eu peço que me leve. Me ganhar na minha modalidade. É a mesma coisa que o Mega. Lá eu disse com o Rodney Wetter. Mano, esse cara tava gaguejando na minha frente o camarada. Vai tomar no seu cu. Lógico que eu ganho na sua modalidade igual você perdeu pro Dudu. Esse cara tava me tirado. Psss, nada demais. Psss, nada demais. Pss, 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 pss. Hoje eu vou bater no Jaluk. Depois dessa batalha você vai virar meu fã. Eu tô te batendo em cima do trap. É uma vizipo edição de trap que vai rolar amanhã. Pss, amassou, mano. Mas você se ela no bagulho, mano. Agora eu mando bem. Você quer falar no Tru Tru, vai tomar no seu piu que você ver eu tô bem. Nossa, amassou, mano. Amassou, amassou, amassou. Palmo, 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 palmo. Amassou, fataliste, mano. Fataliste. Não é Dudu, não, mano. Agora cê sabe que eu vou te matar. Vala ou do Rafa Moreira. 7-7-7, com 7 rimas, quem te mata é J-R. O ALM, dogma. Fataliste, mano. Fataliste. Melhor raus. É tudo bom. Ele é o freguês, o maior clássico do ano Otaro, vai lá e toma uma surra do Arfei Nossa, nossa, hein Desse jeito, meu mano, aê, 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 aê Vai muito falso esse cara, eu falo desses bastidores que eu vou te dizer Quando acaba o batalho, ele desceu e me abraçou J.A., pra mim quem ganhou, se eu não sei Nossa, nossa, nossa Brava demais, mano Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada É dois versos, duas pontes de larga Pra meter porrada nas suas duas caras Caralho, 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 caralho Eu falei que quem ganhou foi você Mano, vai tomar no cu Só que quem vota é jurada, não vota em você E a folhinha tá é na mão do Dudu Boa, brabo demais Ele fala que eu falei que deu ele Sem malta de mano, agora você já perdeu Você pode até ter ganhado o Dudu Mas você rimou com o Salvador e hoje deu eu Mas esse MC tá ligado agora na providação Falou que me ganha na minha modalidade Botou beat drive, agora o Salvador tá na minha mão Brabo demais, mano E sabe por que eu mato esse MC? Ele falou de folha no improvisado Seu erro foi querer botar beat drive Igual a folhinha na minha mão Você vai ser amassado Não, esse cara é muito fraco Você volta disso, tá eu nem te ouço Pera, eu não tô na sua mão O Jayaluk tá é no meu bolso Brabo demais, mano Boa, boa Brabo demais, mano Você sabe que eu falei que eu sou FP do trem bala Mano, não pega nada É só rimar na cara Eu me peco nas curvas Nas curvas da minha namorada Brabo demais, mano Tem palmas de DJ Não sentia essa perda Eu sou Rogério do Queirol Tô tortão pra esquerda Brabo, brabo Fatalice, mano Já é louco, Fatalice Aí, meu mano Nessa você não é Pix Eu tava na direita Mas desviei igual Matrix Aê Faça assim Você não sabe que no final Eu vou causar o teu fim É que você falou Que você desviou igual Matrix Soco de quatro braços Peguei o Omnitrix Brabo demais, mano Oi, meu cristão Oi Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Aí, meu mano Agora eu faço free Só que o freestyle, meu mano Agora eu faço o que vem da mente Só que agora Você vai perder na batalha Porque tem o ultrateto Só toma o que é prepotente Mano, cê sabe Cê não aguenta Já que é mente Hoje eu quebro sua massa finzenta Você não explana Se é pra matar a oleia Aí, geral Você me chama Isso vai constante Tô fazendo rima Se esse é o semblante Só em questão disso, mano Esse é meu semblante Eu vou ficar rico E olha que eu nem sou um diamante Mas mano Brabo, brabo Eu tô nesse frio Eu sou aquele frio, cara Fica frio aí Você é bom Brabo, brabo Você fala que eu não me arrisco Você é canalha Eu me arrisco tanto Que hoje eu risco Seu nome da batalha Seu fraco Vou te tirar daqui agora Você sabe que eu te ensino Eu sou sua escola Você é fraco, mano Nessa, cê tem que tomar no cu Eu não fico banguela Cê fica cólera e xiriú E aí Você está na missão Hoje eu sou Jet Li, meu irmão Pequeno dragão Quebrando você na batalha Sempre te matando Cê sabe como é que você Não tá no improvisado Nem preciso saber como treinar O meu dragão Porque eu sou muito bravo O meu dragão já nasce treinado Nossa, maçana, maçana Cê sabe, mano Que de freestyle eu sou perverso Eu sempre vou te matar, mano De tudo que eu vejo Eu sou perverso Eu te mato, mano Você é percebido Ai, porque meu mano entende bai Só que eu fujo de quem quer me pegar Então me chama de Far Cry É que eu te chamo de Far Cry Eu percebi também Que cê falou That's my cry Só que eu provo, mano Que a sua casa que cai Aqui é pra rima na porra Me chama Devinho Novaes Boa, boa Brabo, brabo, brabo Boa Pode pá Cê tinha falado de Sheilong Mas tá suave que eu faço improvisação Se é Sheilong Você é um olho gordo E na batalha eu arranco a esfera do Zoião É a esfera do Zoião Já que você não tá na briga Não é a esfera do Zoião Pra mim você que é Zoião Então me chame de MC Falou que eu não tô pra briga Eu sou cachorro louco Essa que é a intriga Até porque, meu mano Eu faço frizz Eu peguei a Angelina E o Brad deu pit Mano Cê tá ligado que eu sou brabo Você é cachorro louco Hoje eu sou cachorro magro Cê sabe, mano Que você é o Loki O Brad, ele não deu pit Pra você sou britch É pit stop Brabo demais, mano Haldinsano Tem mais, parça Tem mais, tem mais Vai, vai, vai Continua Yeah, mano Yeah Yeah Pit stop, né Sabe que agora eu te mato É o freestyle Tá ali, meio louco E esse que é o desacato Vai aí Aham, ah Cê sabe, mano Nessa você deu xilique Eu disse que era pit stop E o otário aqui travou no beat Cê para Bravo, brabo Mano, eu te marro nesses tracks Minha punchline na cara Se expulsa da BR Mas tá suave que cê é moleque Só que o seu pneu furou Então na verdade cê é o pit step E aí Boa Que idiota Sabe nem meu mano Cê é com medo de tapioca É pit step, mano Eu jogo basquete Na verdade eu faço aceita, mano Então é step back É step back Depois de line cê vai voltar Caramba Aí, mano Você falou de mastigado Tá ligado Que agora eu sou o Akuma É mastigado e falou do chinelo Porque te ataca igual uma puma Viu como é que cê não fica Mano, tá entendendo Que agora que eu tô prevendo O seu pescoço não tá no chinelo O seu pescoço ficou no chileno Viu como é que eu vou Como é que eu faço isso aqui na missão Tô te quebrando, mano Tô mandando agora minha informação É que cê fala que é bonita Mano, agora eu tô te quebrando na visão Pra sua irmã Maria é bonita Eu te foda Você me chama Lampião Mais, mais de dois Quartex Sabe né, cê tô rimando, né meu mano Agora que você não é Apollo Já que é Star Wars Não preciso batalha com ele Eu sou o Han Solo Mano, ó, ó, ó É status com a estrela, mano Tá ligado que agora você se fudeu Você perde na batalha a estrela, mano Isso é fato, reclama com Deus Onde eu te quero, você sabe Nessa você tá fudido Não é que a sorte esteja comigo Que o BeatTrap esteja comigo Boa, brabo de vez, mano Você sabe que você que não sabe nada Fraco, tô te matando, cara Você sabe que você não manda levada Mano, você fala que você sabe Que você falou que cê tá cheatado O BeatTrap hoje é Rap Game Então desse jogo você tá quicado Nossa, nossa, nossa Chego matando esse cara Mano, aí, aí, mano Calma que isso não é Mario Você sabe que cê não tá no Skype Isso não é Mario, mano Isso aqui virou crash No vídeo eu deslizzo igual a Quash Você sabe, mano, eu tô te matando Cê tá ligado, mano Que cê não pega, fudido Ei, é Darth Vader no BeatTrap Você é Darth Vader, vendido É Darth Vader, vendido, meu mano Boa, mano, agora que você já tá entendido Que o Trev esteja comigo Até porque se for Bumbap, tá fudido Boa, meu Deus É Darth Vader, agora cê é peste Não é Darth Vader, cê é Darth Vader Só quem já assiste o TuneTest Mano, no Bumbap eu não tô morrendo, morô? Nasci em 2000, se fosse 97 Falava, o Paco voltou Nossa, nossa Gente, mano, não esquece O mal do inimigo é achar que J.I.L. só rima em trap É, mas eu acho, eu tenho certeza Sabia que eu rimo, agora é arte Ele fala de trap, é trap ao contrário Ninguém liga pra sua parte Nossa Nossa, ó, ó, ó Demorou, tio Até porque é Johnny Teste, cê sabe né mano Eu vou rimando agora aqui Mando pra vocês É Johnny Teste, parceiro de fud Matei um texugo, arrasador 3 Mano, cê sabe que nesse freestyle você se fudeu É trap, ninguém liga pra minha parte Eu não ligo, eu só quero fazer o meu Você sabe, mano, que eu não te cravo Tá ligado que você é meu alvo Aqui não é Johnny Teste, você é só um pau no cuinho Eu te chamo até de Johnny Bravo É, Johnny Bravo, cê sabe né meu mano O que agora você entendeu é Crash Bandicoot, pisei na TNT 3, 2, 1, cê morreu Sabe o que eu faço agora, cê compete Crash Bandicoot, cê se fudeu Pisou na Nitro que é verde Olha, te quebro mano, você sabe que cê tá perdendo 3, 2, 1, morreu Zero, gay agora renascendo É muito mais que bota why Mano, só que cê sabe que pra mim você é papo torto Eu boto a levada, boto why Com a punchline praticamente cê tá morto Tento, mas nunca vai conseguir Mano, como é que eu tô no caminho É que J.A. é J.O.T.ão O J.J.J.J.1 Tenta, nunca consegue meu mano Cê sabe que freestyle é a que esbanja O Alá me toca pra dizer que na minha frente Aqui tem mais um laranja Tenta, mano Brabo demais, mano Cê não vai conseguir mais e fazer nada É ser mais do que ser Só isso daqui Ser MC É conseguir Ser H.A. Porque J.A. é tipo MC E fazer rir meia parte mais fácil Porra 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 Tenta, mano Só que não consegue Porque aqui você viu que não tem levada Mano, cê sabe como é que o J.A. ele tá improvisando Olha que sirene chata do caralho Mano, parece até o J.Rimando Brabo demais, mano Fatality Que desse jeito Porque cê sabe que quando eu faço na levada, mano Eu manter o meu respeito Ok Uh, você rimando é muito frá Ai Nossa Flow perfeito, mano Falou que eu sou uma laranja Você rimando é fraco É laranja irritante Oh Oh Nossa Que eu te mato, cê tá no abismo Falou que vai me matar Cê é Leonardo David Isso aqui é o renascentismo Sai Você não vai pegar Essa, mano Que rimando Sou sensacional J.A. faz a rima Que dispersa Sabe né, meu mano Que eu tô na moral Falou de MC Tá ligado Parça Aqui nessa batida Cê tá no caminho Ele é a Frozen Eu sou a Frozen Cê vai vender geladinho Oh Nossa Vira lata Mato esse pudinho De Madame Ei Você se vai pegar Essa, mano Sabe né, meu mano Que rimando Eu sou inteligente Da sua cara A gente riu Tipo Tietê Pro teu sonar Esse é o J É mentiroso Né cão não 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 Ele é otário Só vira lata Vou ser preso No porta Brabo, brabo Esse é o Jaya Vem da Bahia Só que rimando Ele é Zé Ele é Zé 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 Eu te mato Tô na levada Ei Ei Você não faz trap Só com minha cara Jé Jé Boa Quer que cê fala Ei Ai mano Sabe que eu faço Olha quem diria Esse é o Jota Ei Você não faz trap Você só faz Xenofobia Brabo, brabo Fatalice do dia louco Não é fatalice do dia louco Brabo demais Bate bem Bate bem Não, 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 não Mano eu não faço xenofobia Sabe que agora eu já peço licença Porque não é xenofobia Você que levou a cara já como ofensa A culpa não é minha Sabe né meu mano Que agora cê vai borbulhar Na verdade falei jacaragera Motivo pra orgulhar É motivo pra orgulhar Só que você falou que na Bahia só tem isso Provo que na Bahia tem hip hop rima E também muito compromisso Boa Boa Demais Eu te quebro na levada Eu mostro pra você hoje o que é pé Mano Na Bahia não tem isso Sabe que rima não cê tá comum Na Bahia não só tem isso Bato na sua cara como se fosse Holodum Você não faz imanagem Na Glória Tio Tipo Bahia Clássico Bahia Mas você não saca a vitória Ai vai tomar no cu Ele quer falar de Holodum Só que Jay-Luke ele que tá no cominho Pau no cu do caralho Quer falar de Holodum Só que esse cara é pau no cu E nunca desceu pelo ourinho Brabo demais mano Fataliz mano Fataliz Fataliz O Jay-Luke Na Bahia de Holodum Só que rima não meu mano Aqui eu faço som Não falei que lá só tem isso Eu gravo até um clipe lá Sou o Michael Jackson Brabo demais Peraí de Grima Tintintin Minha rima te parte Tintin Maia Minhas rimas Conserve Cê não consegue Mas eu tenho que Faço minha rima Agora não evoluquiu Eu tô tipo Kevin O'Kliss Tu mota evoluiu Meu mota que te batiu E você não conseguiu É tipo Tintin Pim Mas já percebeu mano Que é só freestyle Aqui não tem afronça Mano é tipo Tintin Eu rima É din din Aventura de pi No meu buço Tem uma onça E a Nossa Que beleza É tipo Tintin Kadiri Tintin Mano você é Tintin Mas eu tô sem fronteira Cê tá né Você quer acabar com minha aventura Mano só que percebeu Que no freestyle J Marola Mano aqui na estudante Eu sou escola Já que é aventura Minha rima Você adora Eu sei Agora eu tô matando Mano Percebeu que agora Eu tô matando Esse cara no caminho É tipo minha levada Você adora Sua levada Você nunca vai assar Nem se espere Se perdeu mil Você é escola Ou disco Decorado então Troca ou disco Te matou Meu mano é tipo Baking, fong e atura No rap é ace Ventura Mano Percebeu que eu tô na improvisada Tipo Ventura Eu tô Tiago Eu tô te matando Só numa pose de quebrada Nossa Brava demais, mano Brava demais, mano Eu tô te matando Eu tô te matando Eu tô te matando Que isso Tipo coto amigo Mano Mas tá percebendo Eu tô fazendo improvisado Nunca vai matar meu coto amigo Eu vim da Bahia sozinho Se fudeu, apestado Bravo, bravo, bravo Fatal Estudia a luta Mano Bravo demais Bravo demais Eu vim da Bahia sozinho Meu mano Faço minha rima Eu digo Pois é Na verdade Precisou Estudar um pouquinho De geografia Me responde Meu truta Da onde o Black é Bravo demais Comediante Mano Sabe que essa é a rédea Tava de comediante Mano Então deixa que J e a Luke Agora mano Não vai bater nessa comédia Calma Calma Percebeu que agora Que eu já tô evoluindo Mano Me chama agora De Indesto Nunes Se acha que você Vai me ganhar Caralho Mas menino 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 Uau 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 Cê quer falar De comediante Meu mano Faço minha rima E hoje Nem Deus te ajuda Porque Hoje na verdade É o Danilo Gentilo E que morre O Diguinho Coruja Bravo demais Ei Na adianta Improvisado Vou tomar Todo o programa Agora é tarde Cê já foi linchado Bravo demais Agora no Freestyle Que eu vou ter que te matar Acabo com esse cara Mano Você tá nervoso Cê quer ficar tranquilo Pede pro Fábio Poixá Uau Nossa 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 Tá ligado mano Que é Né Cominha Nesse Pistale Aqui você não ganha Quatro horas da manhã Eu te bato de manhãzinha Quatro horas da manhã Junto com os Trapalhão Faz a rima Então agora Nessa improvisação E hoje que eu mato É o Diguinho Coruja Dando um pau Nesse Renato Arregão Nossa Tá abençado Pra abençado Pra abençado Pra abençado Pra abençado Eu tô aqui Mostrar minha levada Mano Percebeu que eu chego No Dibris Eu não sou Renato O Aragão Eu sou Preto Até Mussum Achar que vai ganhar A Cassius Nossa Fatales Mano Fatales 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 do Diablo Que insano O menor Vende bala de um real O bala na sua cara É só na primeira rima Pega Mano Você tá entendendo Como é que eu vou mandar agora Você quer falar Que consegue Mas não consegue Você percebeu Que o Jay Não é marola Bala por bala na cara Ei Jay aqui tem disciplina Cara Bala por bala na cara Pega Rima por rima Ei É brabo demais Ganha Não adianta Mano Você não consegue Já falei Que esse prestyling Não dá pra você Porque você não percebe Você tá me olhando Balançando essa cabeça Você sabe Mano Você é Robocop Tenta Bala por bala na cara Cabeça balança Então é headshot Eu sou prestyneiro Você fala Que tem essa raiz Mas somente É o cabelo de coqueiro O bagulho é louco Mas seguramente Eu puxo o barulho Eu já falei Vou falar de novo Pisa fofo Que isso é guarulho Ai O que esses caras falam Essa ideia mano Aí Você fala de coqueiro Mano Toma essa pala Então sai de perto de mim Claro que é coqueiro Eu sou burro Todas as minas Tão subindo em mim Brabo demais Fatality mano Fatality Nossa Passou Você sabe não tá no caminho Você não pega uma mina Porque ela te olha E pode ser mais fofinho Eu piso na bala E te mato Otário Senta só que não consegue J.A. vai chegando E te mata em qualquer horário Fala pra mim Pisa fofo Mano Fofo Você sabe que eu não entendo nada Comigo aqui não tem fofo Eu piso fininho Mas eu chego com rima na cara Como primo Só um parça Relaxa Que você não vai passar Sinceramente Agora sua mente Vá até travar E eu tô destravando Mano Você comete engano Sou mano Aqui na frente Você tá avacalhando Não adianta mano Que eu não tô passando pano Minha sua mente Que trava E eu tô destravando o cano E aí Cê sabe que eu não paro Tipo João Rimando É que agora Você não rima Não fluiu É claro que não tô Destravando o cano Pois eu sou o futuro Me chame de Kevin 10 mil Kevin 10 mil Só que aqui não releva Cê não me considera Entendo sua inveja É foda É foda É foda Que você é de si prima A gente aqui é primo E eu tenho a matéria prima Do freestyle Mano Você nem é meu parceiro Você destrava o cano E eu atiro primeiro É foda Que brabo demais Que você perdeu na minha velocidade Não adianta mano Cê não é uma divindade Cê quer falar Que quer um 10 mil Para espero Certamente o seu freestyle É menos que zero O que é ruim pra caralho Cê não encaixa no beat Cê faz uma dancinha Só falo Oh shit Merda Desse jeito mesmo mano Ah ha Aí Ah Cê falou de político Mas sem maldade Aqui é MC Vai se foder Você e sua politicagem É sério Bravo 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 demais Bravo limite Bravo demais Bravo rains de provisa E certamente me elevada Seu 더 científica Por isso na resposta eu falei de codeína E aí, esse cara até falou de faroeste Mas mano, você sabe que agora não tem o Dibre Você quer mesmo vir aqui falar de faroeste? Se a ponte é lá um tiro, me chame de Tchango Livre Bravo demais, mano, bravo demais Melhor você não sair daqui, você não tá no meio Você é fraco pra caralho, você é muito otário Não pega na torada, eu te derrubo no roteio Bravo, bravo Agora no freestyle eu te mato A polícia pode até procurar droga na favela Só que eu sou rato, não me acham Seu moleque eu falo na levada Mano, você sabe que isso é uma franja Claro que esses caras não me acham Sempre que tênis e meios, quando minha paranga E o pescador embarcando na lua Essa faca que tá entendendo, camarada, fuma o seu beck Porque de Disney você tá chapando com o filme do Fred Pode ser, pode ser eu faz cabelo Só que nesse freestyle não vai conseguir Porque eu nunca tô afim Na verdade eu te mato na batalha Eu só faço caca O que já está mais rápido que maqueen Boa obra pro bris Se pra fazer isso aqui no cu Eu sou maqueen Mas poderia ser a raza Porque nesse play eu tô no modo two Uma coisa que a sua ideia é bem estreita Você é uma queen Eu sou quem te treinou Porque quando eu for pra esquerda Você vira pra direita Mas já teve MC Já teve até Coel Só que você sabe Que eu vou ter que fazer no free O antigo tem que se aposentar Pra dar vaga pro meu fim Pra vir aqui matar esse tipo de MC Boa, bravo demais, meu bravo demais Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Sumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MC Se você mais gosta aqui do canal Minha Sola HD, rapaziada Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Comente no vídeo, rapaziada Tamo junto É nóis Em nosso Sola HD Que reagindo às batalhas do Jaluk Na batalha dos estudantes